Socorro Frate. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vânia Sandeves na recepção da loja, nossos queridos ouvintes da rede de rádio Chalon seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete. Obrigada por você também que está na nossa audiência, querido Diego Souza, Marcelo Dourado e Rodrigo Magalhães. Lá na produção, que maravilha. Boa tarde a você, querido internauta que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, quem também está pelo YouTube, canal Rádio Chalon Oficial, acolho com muito carinho, seja bem-vindo, dê seu like, faça esse canal crescer, canal da Rádio Chalon Oficial, tantas pessoas precisam da misericórdia, concorda comigo? Então dê seu joinha, rezando, suplicando a Deus que esse coração seja realmente alcançado pela misericórdia. Viu como seu like é importante? Compartilha também, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com o nosso querido Tiago Fontenelle. Esse momento maravilhoso com Santa Faustina, salva vidas, primeiro a nós, pois caminhamos nesse processo de amadurecimento para a santidade. Vamos conhecendo mais a vida de Santa Faustina. Retomaremos, queridos, a carta onde paramos, onde ela escreve todas as irmãs se reuniram junto da cama dela, assim como a superiora, a irmã Irene e o reverendo Capelão Teodoro. Todos rezaram muito. Um instante depois, ela sentiu-se melhor e recuperou por completo a consciência. Sofria muito calma e rezava por ejaculatórias. Passei novamente junto dela às oito da noite. Ainda falava um pouco, mas com uma voz entrecortada. A irmã Francisca, nós temos aqui a nota de número 285, mas falarei depois sobre a irmã Francisca e continua. Velou junto dela durante a noite. Próximo de uma hora, adormeceu no sono eterno, sem agonizar, estando consciente até o último momento. Fiquei sabendo que ela estava muito bela durante este sofrimento antes da morte. Ainda mais bonita do que quando se encontrava com boa saúde. Depois de falecida, ninguém manifestava qualquer temor em relação a ela. Nem mesmo se tinha a impressão de que estivesse morta. Contei-lhe brevemente o que pude. Mando-lhe as minhas sinceras lembranças e peço-lhe que beijem as mãos da reverendíssima Madre Geral, dando uma saudação minha às irmãs Balbina, Sabina, Cipriana e Esteva. Queridos, em cada uma dessas irmãs, acompanhe a nota 286, 287, 288 e 289, que falará sobre o pequeno histórico de cada uma. Finaliza dizendo, peço-lhe oração, irmã Faustina, Cracóvia, 20 de dezembro de 1937. Encerrada essa carta, vamos agora às explicações das notas, ou seja, esse pequeno histórico sobre as irmãs Francisca, Balbina, Sabina, Cipriana e Esteva. A irmã Francisca, o seu nome era nasceu em 12 de fevereiro de 1969, entrou na congregação em 1893. Trabalhou na padaria e na horta. Nos últimos anos de sua vida, desempenhou a função de irmã porteira. A irmã Francisca distinguia-se pela piedade e pelos cuidados que dispensava aos doentes e pobres. Sempre ia velar a cabeceira das irmãs agonizantes e prestava vários serviços com vista à sepultura das mortas. Faleceu em 26 de janeiro de 1943 com fama de santidade. A irmã Balbina, o seu nome antes era Antônia, nasceu a 29 de janeiro de 1899. Entrou na congregação em 20 de outubro de 1922. Fez a profissão perpétua a 30 de outubro de 1930. Esteve em Varsóvia, responsável pelo refeitório após a insurreição de 1944. Foi transferida de Varsóvia para Cracóvia. Ali trabalhou igualmente no refeitório. Morreu em primeiro de janeiro de 1990 em Cracóvia. Irmã Sabina se chamava Vladislava. Nasceu em 17 de setembro de 1900. Entrou na congregação em 23 de outubro de 1922. Fez votos perpétuos a 2 de maio de 1930. Trabalhou em Varsóvia como padeira, cozinheira e no depósito de alimentos. Depois da insurreição de 1944, deixa Varsóvia e vai para Valendov. Faleceu em 14 de janeiro de 1995. Irmã Cipriana, seu nome era Maria. Nasceu em 3 de outubro de 1909. Entrou para a congregação em 1 de outubro de 1928. Fez os votos perpétuos em 30 de outubro de 1936. Trabalhou como cozinheira. Faleceu em 9 de janeiro de 1992 em Varsóvia, Cracóvia. Irmã Esteva. Seu nome era Stanislava. Nasceu em 1 de maio de 1907. Entrou na congregação em 28 de setembro de 1929. Fez votos perpétuos em 30 de outubro de 1937. Trabalhou em Varsóvia como irmã hospedeira e ainda postulante encontrou em Varsóvia com a irmã Faustina, que trabalhava aí como cozinheira também. Faleceu em 25 de fevereiro de 1994 em Varsóvia, Groshov. E queridos, hoje vamos ficar aqui. Depois seguiremos com mais uma correspondência de irmã Faustina à irmã Justina. Queridos, o que falar dessas informações de hoje? Já penso em nós, nos nossos relacionamentos. Estamos falando de vidas, ações em vida e morte dessas servas de Deus, que combateram o bom combate. E nós, como estamos vivendo essa nossa vida passageira e única, temos também combatido o bom combate? Olhe, eu confesso que não tem sido tão fácil. E pra você me conte, vejo que muitas pessoas, até o sacerdote em suas homilias nas missas, batem constantemente nesse fato. Falam dos conflitos de relacionamentos entre as pessoas, entre os esposos, pais, filhos, irmãos, em ambiente de trabalho. Realmente tem sido um tempo desafiante. Que precisamos lidar com isso tudo. Como é difícil o que nós chamamos de relacionamento. E queridos, vamos pensar um pouquinho. Sempre existiu, mas no tempo da pandemia, isso transbordou. E vem se trabalhando nesse aspecto continuamente. E como é preocupante. Parece que o povo não sai dessas crises, ou seja, com o convívio intenso, sem pausa, o que que aconteceu? Veio à tona todo o nosso ser. Quem nós somos realmente? A nossa verdade, a nossa identidade, com sua característica de caráter e personalidade. Precisamos ter autoconhecimento para entender quem somos e trabalhar a nossa realidade em sua especificidade. Falando com simplicidade, o caráter tem a ver com traços morais de uma pessoa. Ou seja, a forma constante de uma pessoa agir e reagir. Nessa ação e reação, ela transparece, demonstra, muitas vezes, a sua índole, natureza, temperamento. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma boa e sólida formação moral, se fala que ela tem um caráter, ou tem caráter, ou quantas vezes a gente escuta, é uma pessoa de caráter. Já a personalidade é o que diferencia uma pessoa da outra. São características físicas, psicológicas, únicas, pessoais, que mostram como uma pessoa pensa, sente e age. Muitas vezes, nem sabemos identificar como nós mesmos somos. Nos sentimos mal entendidos, solitários, abandonados, rejeitados. E isso reflete nas nossas atitudes, muitas vezes, porque entramos numa luta contra nós mesmos, que respinga no outro. É necessário buscar pessoas preparadas para nos dar um apoio psicológico, espiritual, uma orientação para vivermos em condições que nos favoreça uma boa saúde mental saudável. Para tentar conviver bem, com o outro, aliás, com todos e até conosco mesmo. Conhecendo, queridos, os nossos limites. Isso é muito importante. Vamos clamar ao Espírito Santo para aceitarmos viver todas essas situações na luz de Deus e sendo também luz para os outros. Passamos isso com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.